Música Saudações pessoal, daqui quem fala é o Miner Shiro com mais um vídeo de Minecraft para vocês E como vocês já estão a ver, já dei mais uma pequena adiantadela Mas não se preocupem, já vou explicar mais uma vez Foi só para não atrapalhar muito no vídeo Para não alongar muito o vídeo Já fiz aqui deste lado, aqui os suportes deste lado, vamos chamar assim E já já explico como é que vocês vão fazer aqui neste Na verdade é bem simples mesmo Vocês vão vir aqui, nestes cantinhos, ou seja, no último bloco Ou seja, na última linha de cada um E vão trocar a madeira por, vamos ver, por tábuas, por tábuas não, por madeira bruta De aberto, vão tirar aqui em cima, colocar em baixo, ó Tirar em cima, colocar em baixo, em baixo assim Ó, tirar aqui, colocar aqui Ó, tirar aqui e colocar aqui Só que o suporte não vai ser feito aqui por baixo Vai ser feito pelo lado Vocês vão vir aqui ao lado, vão se deixar cair, vai desce-se Pronto, isso é aqui, agora sobem Sobem aqui o tronco E ó, vai ficar aqui assim de lado E por que isto? Basicamente é muito para ficar aqui, ó, um detalhezinho a mais Estão a ver uma espécie de uma colunazinha do lado de fora E aqui do lado de dentro, quando vocês levantarem Ao meio vai ficar esta madeira bruta no meio Para dar um detalhezinho a mais Na construção Não se preocupem que esta parte aqui Vai ser coberta mais para a frente Não se preocupem com isso Vocês basicamente vão fazer isso em todas Em todas essas madeiras Vão chegar aqui ao lado Vão se deixar cair E é só levantar essa tora de madeira Até cima, ó Chegar aqui do lado Deixam-se cair E começa a levantar A tora de madeira Isto aqui é para fazer as vases o apoio Para Para A farm não ficar suspensa no ar Ainda vai ter mais apoio Isto aqui é uma espécie de apoio principais Vamos dizer assim Mas ainda vai ter mais Chegar aqui, ó Deixa que cair aqui do lado Aí desce E agora aqui Sobe, 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 sobe E sobe Pronto Ora, aqui Esta linha aqui E esta aqui Vai ficar com um a mais Ou seja Este aqui E aquele E esta aqui no fundo Vai ficar com sete blocos de espaço Enquanto aqui vai ficar apenas com seis Vamos abrir ao Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Porquê? Porque fizemos uma a mais Aqui Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ok? Mas não se preocupe Não tem problema Ou seja Vai ter este lado aqui Com um bloco a mais E este lado aqui também Por causa dos Distribuidores Mas, não se preocupem com isso Bem que vamos ficar aqui Com estas pontas aqui De uma forma E aqui no meio De outra forma Também acaba por ficar Bastante bonito Melhor que vocês vão fazer aqui Vamos avançar aqui, ó Assim, desta forma Uma na vertical Não é na vertical Na horizontal Aqui, ó Deixando apenas uma Um espaço aqui em cima Aqui vocês podem colocar, ó Escada Bem que a entrada dele está assim mesmo Ok? A entrada dele está assim mesmo E agora o que vamos fazer? Vamos basicamente levantar as paredes Vocês vão basicamente levantar as paredes Todas, ó Aqui, assim Lembrando, não levantam ali na tora Levantaram aqui até esta altura Levantaram aqui até esta altura Aqui Levantaram A tora De abeto Até aqui Então aqui, ó Como desceu uma linha Vocês vão também descer Vocês vão levantar a parede E deixar um bloco aqui Aqui, ou seja Não vou levantar até cima E aqui levanta A tora De abeto Aqui a mesma coisa Desceu um nível Vocês vão colocar aqui, ó Subir aqui a parede Vai subir Deixar uma linha Aqui E aqui levantam com A tora De abeto Ok? Vão fazer isso Em todo o entorno Aqui também, ok? Aqui também vão levantar Nas paredes aqui Lembrando Sempre que descer Um nível Vocês também vão descendo Um nível Nas paredes Ou seja Aqui vai descer um Aqui vai descer outro E aqui vai descer outro Ok? Eu vou fazer isso Em toda a volta Pronto Feitinho Feitinho E sério Eu já vos queria falar De uma coisa Ainda não vos falei Mas sério Por favor Inscrevam-se Inscrevam-se Mas nestes aqui Que eu tenho que fazer O tutorial Olhando ao olho Sério É mais difícil De conseguir fazer Então pelo menos Eu mereço O vosso like E a vossa inscrição Sério Por favor Por favor Este tipo de linha É um pouco mais Difícil de fazer Mas enfim Depois que fizeram isso É que vocês podem fazer Para dar aqui um detalhezinho A mais Vocês podem Levantar aqui uma coluna Aqui do lado de dentro Para dar um detalhezinho maior Ok Uma coisa que também Podem fazer É basicamente Vai ser difícil Aqui assim Prontos Ou podem Levantar aqui Esta tor Aqui pelo lado De dentro Fica bem bonito Eu acho que fica Bonito assim Desta forma Não se preocupem Que a água Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar A plantação Se tirarem este último bloco Ou vou levantar aqui assim Eu acho que fica bem bonito É interessante assim Desta forma Agora aqui Agora até podem trocar Este último aqui Por Tábua de carvalho Carvalho não O apeto O apeto Que estamos a utilizar Aqui assim 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 Olha como trocamos Este aqui por apeto Podemos basicamente Trocar aqui Todo este troco Aqui do lado de dentro Por tábuas De abeto Não é Eu coloquei Porque eu não Eu ali não tenho colocado Esta tor De abeto Aqui Mas eu acho Que fica melhor assim Acho que fica Digamos Uma espécie De uma decoração Melhorzinha Então vamos só tirar aqui O abeto E trocar aqui Pelas tábuas Eu acho que assim Fica mais Bonito Assim não fica Uma parede assim Tão reta Não fica assim Tão reta Do lado de dentro Tá? Mas fica com aquelas Colunazinhas De abeto Mas assim Precisam de trocar Tudo Na verdade Basta trocar Só alguns Só alguns Eu acho que basta Trocar só apenas um É Não vale a pena Trocar toda a tora Do lado de dentro Vai dar trabalho Basta aqui Trocar o último É Isto já é suficiente Não, não Eu perdi muito tempo Vamos aqui Aqui Pronto Só como vocês podem ver Ó Fica bem mais bonito Assim Ó Tão reta Com esta tora Aqui do lado de dentro Do que com esta parede Completamente reta Acho que fica bem melhor assim Então Só Trocar aqui Ó Colocar aqui o abeto As madeiras de abeto Ó Aqui 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 Vamos levantar Isto é uma espécie De uma fusão De uma construção De Bruno Correia E Miner Shiro Os dois juntos Fazendo uma farm Ele fez toda a base E eu adicionei Algumas ideias minhas A quais que ficou melhor Ó É Ficou bem melhor assim Vá Vá Vamos dizer Fica melhor assim Do que a parede Completamente reta Vá Tem que concordar comigo Mas enfim Mas agora fazer as janelas Vocês vão meio que Vão vir aqui ó Vamos começar por esta aqui De meio que é Que está mais É que tem menos Menos espaço Vocês vão pular um Do canto Que vão quebrar Uma linha De dois por três Aqui a mesma coisa É Aqui vai ser um pouco Mais difícil Peraí Peraí É Vai ser um pouquinho Mais difícil Aqui Pestar um pouquinho Menor É E ainda por cima Aqui no meio Vai ter de vir aqui Uma coluna Vamos fazer Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Estas duas aqui Vamos trocar isto aqui Por Tábuas de carvalho Ó É Vamos fazer isto aqui Assim Desta forma É Pronto Isso aqui Convém que fique Igual Ou seja Vamos tirar aqui Vou tirar aqui Os casos Dois Por três Vamos ver Aqui assim Desta forma Vai ver Assim Um Vai ver aqui ó Dois por três Aqui no meio De troca Por tábuas De aberto Vamos fazer isto Em todos os lados Aqui Aqui Vou fazer aqui também Vamos fazer aqui Também Aqui Aqui Aos poucos Aos poucos Isto aqui vai ser Meio que as marcações Para as janelas Tá ok Vamos fazer aqui Já aqui deste lado Também Tira Tira Tá quase Vamos fazer aqui Ah não Quebrei errado Quebrei errado Bloca de volta Tirar aqui É só falta aqui Esta parede Aqui Vamos fazer Aqui Assim Ó Já temos aqui Todas as marcações Feitas Ó Sempre com Ó Dois blocos Aqui no meio É só até aqui Que ficou com Três Então a câmera Não tem problema Aqui vocês vão fazer Basicamente O mesmo Cobrar Um dois Um dois Um dois Aqui Aqui vão fazer Diferente Aqui ó Como tem um Espacinho Não vai ficar Muito apertado Vai ficar muito apertado É melhor fazer Como estava A fazer antes Aqui assim Prontos Da mesma forma Como fizemos Aqui Aqui assim ó Dois por três Aqui a mesma coisa Dois Vamos quebrar Aqui dois Vamos ver como é Que fica assim ó Pulando três É Vamos só Pular dois É Ou seja Aqui pulam dois Pulam dois De cada lado Assim Desta forma Depois já temos aqui Todas as marcações Feitas Que é que vocês vão fazer Agora Vamos agora aqui Pegar a escada Colocar aqui ó Assim ó Esta forma Virada Para baixo Aqui assim Em todas As janelas Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Assim Vamos fazer isto aqui Todas as janelas Vamos só fazer aqui Deste lado E as outras É só repetir Aqui vocês vão colocar Portão 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 E vocês vão repetir Este mesmo padrão Para todas as janelas Ou seja Colocar Escada Aqui ó Invertida Dos dois lados Que assim Que assim E aqui Vamos colocar Portão De aveto Fazer a mesma coisa Aqui ó Escada Que susto Pensei que tivesse pisado ali A pontuação Escada Escada Portão de aveto E portão de aveto Ao fazer isto aqui Em todas As janelas Pronto pessoal Terminei aqui Terminei aqui Porque aí Terminei É só já terminei Todas As janelas Uma coisa Que eu fiz aqui Para ver ó Retirei aquela Torada De aveto Que tem aqui No canto Para ver Aquela torada Tirei aqui Que tem aqui No canto E coloquei A janela Um pouquinho Mais para este lado Veja a janela Estava aqui ó A janela Estava aqui Já estava aqui Aquela torada Do lado Eu simplesmente tirei Coloquei E coloquei Aqui no canto E já já Vocês vão entender Porquê Porque Aqui do lado De fora Ó Ia aparecer aqui Um bloco A mais Ou seja Aqui ia estar no canto E aqui um bloco A mais Iria ficar meio Desalinhado Meio feio Uma outra coisa Que eu já fiz Em off E já já Vou explicar Porquê São estes Suportes Aqui do lado Na verdade São bem simples Bem fáceis De fazer Não tem nada De complicado Vou explicar Este aqui ó Este aqui ó Primeiro Aqueles dois últimos São iguais Estes três no meio São Elecamente diferentes Mas Eu vou só explicar E vocês Fazem Aí no vosso No vosso mundo Vocês vão vir aqui deste lado É Parece que o meu lado Iria ter oito Vão vir aqui ó Descecer Vão vir seguindo Esta linha aqui Vão descecer Ir até lá Ao fundo Colocar cerca Vamos levantar Vamos levantar Aqui apenas uma Uma linha de cerca Vamos pular Uma E colocar Outra aqui do lado Vão ver Vou levantar aqui Levanta 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 Não precisam da cerca para baixo. A cerca é apenas o suporte. Caso esta coluna esteja na água. Lembrando que é só esta parte de cima que irão fazer. Aqui vão fazer esta mesma coluna. Ou seja, com cerca, pluma e cerca. Aqui no último. Neste último aqui também. Vocês vão seguir esta linha. Vão até lá baixo. Fazem esta cerca. E nesta aqui também. Esteja na primeira e nestas duas últimas. Vocês vão vir aqui. Vão a terceiro. Coloca a cerca. Pula a um, coloca a cerca. E agora é só levantar até lá acima. Aqui. Fazer aqui a mesma coisa. Exatamente por três tipos de... Vamos chamar de pilares diferentes. Porque vai ter dois aqui. E uma ali. E depois os outros três no meio é de outra forma. Vamos repetir aqui. Lembrando. Assim. Desta forma. Colocando aqui assim. E aqui uma virada para baixo. Estas três do meio que vocês vão abrir. Na verdade é bem simples. É quase igual. Quase. Só que em vez de ser com o espaço de um. Ou seja, coloca um. Pula um. Coloca um. São duas cercas. Uma do lado ao outro. De resto é exatamente igual. Vocês vão vir aqui. Nesta linha. Vão descer até lá abaixo. E vão colocar a cerca. Só que agora aqui. Vocês colocam duas. Estão a ver? Assim. Desta forma. Uma do lado ao outro. Aqui assim. Aqui. 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 E aqui. Agora é só colocar uma escada. Uma. Costas. Outra. Vão ficar assim. Aqui. Estas duas marcações. Vão ficar aqui com estas três. E aqui. Outra assim. Ou seja. Aqui. Vai ser esta aqui. Com espaço. Com espaço no meio. Estas. As próximas três. Vão ser. Uma cerca do lado ao outro. E as últimas duas. Vão ser novamente com espaço de um. Vão fazer exatamente a mesma coisa. Do outro lado. Que eu já fiz. Para adiantar serviço. E agora. Vamos só fazer aqui. Mais uns detalhes. Na construção. Vocês vão vir aqui. Neste canto. Vão seguir aqui. Vão ver esta linha aqui. Errolei-me agora. É. Estava aqui um pouco confuso. Mas é. Já. Já não estou vendo. Já desometeu. Já percebi mais ou menos. Vocês vão seguir aqui. Esta linha aqui. Vão ir até lá em baixo. E aqui vocês vão levantar tábua mesmo. Vocês vão levantar com tábuas de carvalho. Vão ver. Vão levantar até aqui. Só que aqui é mesmo com tábua. Vão levantar aqui também. Aqui vai ser mesmo com tábua. Ao invés de. Tronco de abeto. Vão ver assim ó. Vamos fazer exatamente a mesma coisa deste lado. Vocês vão vir aqui. Ir até lá abaixo. E descer. Vamos ter isto aqui. Ó. Vão meio que levantar assim ó. Desta forma. Vão levantar aqui. Estas duas colunas. Levanta. 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 E levanta. Assim ó. Estão a ver. E vão vir aqui no meio. Bem na meiota. Como o Bruno costuma dizer na meiota. E vão colocar. Aqui. Vamos levantar aqui mais uma coluna. Vão ver. Assim. Desta forma. Aqui vocês vão passar ó. De grau. Nesta linha de baixo. Ó. Vão passar aqui de grau. Vão ver. Assim. Desta forma. Vão passar ó. De grau aqui também. Passar aqui. E vão passar. Aqui ó. Meio que vão pular isto do canto. Do canto. E vão colocar aqui ó. Pula um do canto. E coloca. De grau aqui no meio. Aqui vou só. É só colocar aqui estas escadas. Assim. Aqui as escadas no canto. Assim ó. Desta forma. Vão ver ó. Assim. Na verdade. Na verdade. Na verdade. Ó. Aqui a parte tem de ficar um bocadinho. Melhor. Vamos retirar aqui ó. Vamos levantar aqui deste lado. Vão levantar aqui ó. Vamos só levantar aqui ó. Vão ver. Deixar aqui um espaço. E agora sim. Agora aqui. Coloca-se. A escada. Vou colocar aqui. O degrau. Prontos. Olha bem. Aqui assim ó. Para resolver aqui no meio. Vocês fazem o seguinte. Vou colocar uma escada. Aqui assim. Outra assim. Vão ver. Assim desta forma. E agora aqui é a mesma coisa. Só que ao contrário. Ó. Assim ó. Vocês podem ver aqui o efeito que deu. Se vocês quiserem um efeito um bocadinho melhor. Ó. Aqui podem trocar por bloco. Que vai aparecer ó. Meio que aqui uma escada. Deste lado. Estão a ver ó. Aqui uma escadinha. Aqui assim. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos tirar este bloco. Substituir por degrau. Estes dois no meio. Vocês trocam por bloco. Aqui. Vocês trocam por escada. Ah. Isso é um bocado difícil. Aqui. Aqui. Ah. Deus. Vai. No lugar certo. Não vai. Tente ser assim. Prontos. Assim. Vou colocar aqui. O degrau. Vamos colocar aqui também. Vamos voltar aqui. Um pilar de. Tábua. E ó. Pronto. Vejam só. Aqui. A frente. Como. Já ficou. Lembra-se de eu falar que ia afundar um bocadinho mais ó. Vocês podem ver ó. Já fica um bocadinho mais para dentro. Aqui. Vocês podem fazer o seguinte. Eu acho que fica melhor aqui com. Toro de aberto. Eu acho que aqui fica melhor assim. É. Fica melhor. Vou ver ó. Assim ó. Este lado. Fica melhorzinho. E aqui no fundo. Fica. As tábuas mesmo. Vocês vão tirar isto daqui. Colocar tábuas. Tábuas não. Madeira. De aberto. Ó. Vejam só como. Já está a ficar. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que estejam a gostar aqui ó. Deste resultado. Desta farm melhorada. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E. Tchau. Tchau.